E aí pessoal do canal Tecnodia, trazendo mais um tutorial e hoje aqui mostrando como apagar um aplicativo do seu iPhone Dão like no vídeo, se inscreve no canal e podendo depois que assistir, compartilhe o vídeo com outra pessoa Para você apagar um aplicativo do seu celular, você vai fazer o seguinte, escolha o aplicativo E segure apertado aqui em cima do aplicativo Você vem aqui então em remover app Ele vai perguntar para você se você realmente quer remover o app ou só quer remover da tela de início Se você quer apagar ele definitivamente do seu celular, você vai vir aqui então em remover app Ele vai perguntar de novo se você quer apagar, depois que apagou é só baixando de novo Então apagar, pronto foi apagado definitivamente o aplicativo do seu iPhone Beleza, espero que tenha gostado da dica Dá o like, se inscreve, ativa as notificações Eu vou ficando por aqui e até a próxima